Olá amigos do Sim e Não na Web, hoje nós vamos falar um pouquinho de economia e parte boa da economia para o estado do Amazonas, que é exatamente o anúncio que me parece que agora sai do entreposto da Zona Franca de Manaus no porto de Suape, lá em Pernambuco. Política e economia. Política e economia. Economia e política. Bem, ontem eu estava cobrindo a audiência dos prefeitos do Amazonas com o governador Omar Aziz e vazou essa informação que ele tinha falado com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que é do PSB. E fui atrás dessa história, Álvaro, e a informação que eu recebia de que o governador Omar Aziz conversou com o Eduardo Campos sobre a instalação do entreposto da Zona Franca de Manaus em Pernambuco. Era um anúncio que foi feito em 2007 e esse assunto vinha e voltava e não havia definição. Inclusive, ano passado houve a assinatura de termos, de intenção, só que ontem foi batido o martelo. Os dois governadores decidiram que vão trabalhar pela instalação desse entreposto da Zona Franca em Pernambuco. Também foi definido na conversa entre eles o local, que é Ipojuca, que é um município que fica na região metropolitana do Recife, nas proximidades do Porto de Suave, que hoje é a grande estrutura do Nordeste, movimentando a economia, tornando o Recife, tornando o estado do Pernambuco uma grande potência econômica. Não tenha dúvida. Inclusive, hoje, o Porto de Suave já representa uma força enorme pela demanda de trabalho em todas as áreas, por conta da estrutura que eles precisam lá dentro. Todo tipo de serviço, tudo. Tive a oportunidade de visitar recentemente. E a mudança que ele está trazendo para o estado de Pernambuco é imensa. Inclusive, já se fala aí numa inversão, até numa briga já meio que histórica com Salvador, pela liderança, digamos assim, do estado líder da região. E Pernambuco já disse que com o Porto de Suave a coisa já meio que define. Exatamente. Estratégicamente, o estado do Amazonas vai estar representado com a sua principal marca nesse movimento econômico do Nordeste, com esse entreposto. E o que acontece com isso? Política e economicamente, o Amazonas, a Zona Franca de Manaus, vai para o Nordeste. Vai para um grande centro consumidor do país, que é o grande entrave da Zona Franca de Manaus. O grande problema quando se fala em produção e atração de investidores, de empresas para o Porto de Suave. É a logística, né? É a questão da logística, é a distância do centro consumidor. E aí, hoje, o Amazonas já tem um entreposto em Resende, no Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais e agora está trabalhando para implantar esse entreposto em Pernambuco. Em linhas gerais, o entreposto faz o quê? Facilita a distribuição do que é produzido aqui naquela região, porque naquele porto vai ser instalada uma base da Zona Franca de Manaus, onde vão chegar as mercadorias, o que é produzido aqui. Isso, para a indústria, é um avanço fantástico, né? Exatamente. Ao invés de vir para o interior da Amazônia, ele já está ali no litoral. Já está lá no litoral. Bom, e chegando lá, Nelton, a facilidade é enorme. Você distribui para o Nordeste, sem exceção para o Nordeste todo, aquilo que é produzido na Zona Franca de Manaus. E tem outro detalhe. Hoje, o escoamento dessa produção da Zona Franca vai de avião, né? Vai de avião, exatamente. O barateamento aí do custo dessa logística. Agora, Nelton, dentro dessa história toda, tem ali um detalhezinho que só você conseguiu captar ali, que é a questão política da coisa. Exatamente. Curiosa, né? As coisas não acontecem por acaso. Na política não existe esse acaso. Ele não é bem um acaso. Você vê que a construção dessa informação. Eu estava cobrindo a reunião dos prefeitos com o governador, surgiu uma informação. a confirmação de que esse era o assunto tratado entre eles na ligação, que foi uma ligação longa, pelo que eu fui informado, por pessoas que estavam na reunião, e os dois tratando desse assunto. Agora, montando as peças das informações, montando esse quebra-cabeça das informações do país, deu para perceber que, provavelmente, Eduardo Campos não ligou de extrema vontade para o governador Omar Aziz. Por quê? No momento em que ele fez a ligação para o governo do Amazonas, ele estava certamente acompanhado da presidente Dilma Rousseff, que ontem esteve em visita ao estado de Pernambuco. Aí está o elemento político da história, né? É provável, e aqui a gente está fazendo uma conexão de informações. É muito provável que essa ligação telefônica tenha sido provocada pela presença da presidente Dilma Rousseff no Nordeste. Bom, o fato é que a indústria tem que comemorar, porque isso é mais um elemento importante para a Zona Franca de Manaus, né? É, exatamente. Aí tem mais dois entrepostos da Zona Franca que estão também em gestação, que é de Goiás e do Pará. É Santarém que deve ter também um entreposto da Zona Franca de Manaus. Então, está aí. Bom, agora continuando na linha da política, vamos falar de mudança de secretariado. Me parece que agora, finalmente, há uma mudança na pasta dos esportes do estado do Amazonas. Até que enfim! É, isso eu falo porque eu, apesar de não estar acompanhando muito de perto a questão política, só eu já ouvi umas duas ou três vezes ao longo do ano passado inteiro que haveria essa mudança, né? E não acontecia. É, essa troca na Segel, da saída de Júlio César Soares para a entrada de Alessandra Campelo, ambos do PCdoB, portanto, uma mudança operada aí pelo Partido Comunista, ela vinha sendo anunciada, Álvaro, vinha sendo cogitada desde o fim das eleições de 2010. Já se falava, quando Omar Aziz foi eleito governador, já se falava que... As secretarias que teriam mudanças seriam... Exatamente! E uma dessas mudanças ocorreriam na Segel. Exatamente! Não ocorreu e a gente obteve essa informação ontem com exclusividade de que já foi oficializado, já está no Diário Oficial do Estado, que saiu ontem, que é a edição de ontem, do dia 8, mas que só vai ser publicado hoje, só vai ser impresso hoje esse diário. Então, hoje as pessoas vão poder olhar no Diário Oficial o ato oficial. É, exatamente! Agora, detalhe que ontem, à noite eu conversei com o Júlio César e parece que ele não sabia não que já estava exonerado. Acho que eu consigo entender, Nilton, como é que essas coisas acontecem, né? Por que que não há... O Júlio César, com todo o respeito a quem tomou essa decisão, esteve à frente da secretaria durante muito tempo, até uma falta de respeito. É, ele já estava consciente, me falava até... Mesmo que soubesse, né? Me falava até que achava que de sexta-feira não passaria, só não sabia que... E assim... Já estava, já estava... Já custava dar uma ligadinha, olha, vai sair assim, assim, assado, se prepara, enfim. Bom, são coisas da política também, né? É, coisas da política. A gente já viu, por exemplo, o ministro da Educação, Cristóvão Huarque, sendo demitido pelo presidente Lula por telefone quando ele estava em viagem internacional. Exatamente! Coisas da política. Coisas da política. Leandro Corrêa, a gente vai ficando por aqui e você já sabe, acesse o portal acritica.com, esse endereço que está aí embaixo, aí no pé do seu vídeo, para mais informações, muitas notícias ao longo de todo o dia você tem informação em tempo real no acritica.com e para você que tem acesso à edição impressa do jornal Acrítica, não esqueça de comprar a sua porque a coluna Sim Não está lá completinha com muito mais informação para você. A gente volta amanhã. A gente volta amanhã.